Fala, galera que acompanha o seu Catimba Esportes aqui no YouTube. Pessoal, recebemos imagens, recebemos vídeos e áudios de uma nova prática esportiva no Brasil inteiro. Vem da cidade de Bicas. Bicas, que está ali na zona da mata, fazendo divisa com juiz de fora. Mas antes, já peço a você, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like aqui. Olha a nova modalidade esportiva aí. Em um dia de domingo, tranquilo, o porco fujão saiu em disparada pelas ruas da cidade. Foi nas praças. Os desportistas da cidade saíram em sua captura. Neste vídeo, o cinegrafista amador que registrou, vocês podem ouvir ao fundo as mensagens dos populares de incentivo aos desportistas. Olha aí, olha o pé. A competição, os riscos dessa competição e o acidente que aconteceu nessa competição foram narrados pelo radialista William Dolavalli, da Rádio Alternativa de Bicas. Ou seja, cara, fato inusitado no centro de Bicas, na Praça São José. Cosmin Arruda tomando uma cerveja num bar agora no centro. Um porco fugiu, ninguém sabe de onde, do centro da cidade. E começaram a todo mundo correr atrás do porco. E cerca a pouco pra lá, cerca a pouco pra cá. O Cosmin me sai dessa lanchonete ali perto da Praça São José. Vai cercar o porco também. Vem uma moto e dá uma trombada no Cosmin. Cosmin cai na Praça São José. Todo mundo correndo atrás de um porco. Impressionante. É isso mesmo que você tá ouvindo. Um porco no centro da cidade. Mas o Cosmin tá bem. Tirei essas fotos aí em cima e você vê as imagens aí. Ele indo para o Hospital São José. Mas tá bem, tava falando tudo indica, né? Mas ele tomou uma trombada de uma moto. Pra tentar pegar um porco no centro da cidade. Eu vi o vídeo do porco, mas eu não tenho esse vídeo. Aí eu só tenho essas fotos aí que você tá vendo acima. Mas o acidente foi por causa de um porco. Um suíno. Ao final da competição, depois de uma disputa enorme, depois de várias horas, na captura do porco fujão, ao final, dois competidores, atletas da cidade de Bicas, conseguiam capturar o animal e vão dividir a premiação. Aqui, Nini. Um porco fugiu, menina. Tão caçando um porco aqui na praça. Ó, porco. Vamos pegar o porco. Ó, o Pedrão tá aqui, ó. Pedrão. Sem camisa. Não é novidão. Ó, o porco, olha lá. Olha só, gente. Um porco fugiu. Tá parecendo aquela cena daquele filme do Cidade de Deus. Só que ao invés da galinha, é o porco. Aqui, o porco, olha lá. Olha só, Nini. Olha o porco. Galera, gostaram desse vídeo? Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, Catimba Esportes com K. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like aqui. E você, independente da parte do mundo que você mora, se tiver algum vídeo interessante, engraçado, relacionado ao esporte, manda pra gente. Vamos divulgar aqui o seu Catimba Esportes.